Renata, muito obrigado por ter vindo, viu? Matheus, eu tô amando. E sabe o que eu achei legal? A estrutura, né, que vocês estão... Não é nossa. Ah, tá emprestada? Você tá pagando? Não, eles estão contratando a gente pra fazer. A estrutura é maravilhosa. Maravilhosa. Belas câmeras, belos microfones. E achei, assim, muito legal você com a sua mulher. É, muito bom. Você precisa ver. Eu sabia desse lado artístico da Bianca. Bianca tem um lado... É que, tipo assim, eu não posso falar todos os lados da Bianca, mas... Eu gosto dos lados dela, principalmente quando eu estou do lado de dentro. Meu Deus. Tá, então aqui a gente vai poder falar besteira, é isso? Pode falar baixaria. Não, não pode. Você tá vendo alguém falando baixaria nesse programa? Meu amor, você casou com o rei da baixaria. Eu não sou o rei da baixaria, não. Não sou, não, senhor. É, sim. É, ele é assim, é desbocado. As pessoas, quando começam a falar besteira, viram pra mim e falam assim... Ai, desculpa. Minha gente. Não, você vive com o rei da baixaria. Ô, minha gente. Tá tudo certo. Sem problema. Eu não sou o rei da baixaria. Vocês são tontas aí de ficar falando isso aí de mim. Eu sou uma pessoa comum. Ele é DJ. Matheus Ceará é DJ? DJ. Humorista. Ator. Ator mentado. Ator que ele ataca de DJ. Ator pornográfico. Olha o dedo aqui do DJ. Olha o dedo do DJ. Saiu o dedo do DJ. Ó, pra quem não sabe aqui, eu vou falar. A Renata, ela fez cinema. De perto, ela não é normal, de Suzana Pires. Não é? Direção do Sininho de Paula. Isso aí. 2018 fez os Parsas. Fiz, uma participação nos Parsas 2. Fez os Parsas. Legal. Legal, bacana. Na TV Brasil Aborto, fez a Cleonice, na rede Glóbulis. Na Glóbulis. Participação na novela Carrossel, fez a Olga, no SBT. Sim. Isso é mais recente. É. E agora tá reprisando o Carinha de Anjo. Carinha de Anjo. É, Carinha de Anjo. Fez a irmã Benê. É. Uma freira, você vê só. Já fui uma freira, já fui uma noviça. Olha, quem vê... Quer ver, Bianca? Não fala. Teatro. Gente, estão me zoando. No teatro, ó. Teatro fez Boca de Ouro e o Beijo Grego. Não, mentira. É Boca de Ouro e o Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Quem sabe o Beijo Grego, né? Você fez Comédia da Vida Privada? Fiz. Com quem você fez? Mas eu fiz no teatro. Ah, no teatro. É, não na TV. Sim, mas você fez com quem a peça? Com quem? É, quem que tava? Era a turma que eu tava me formando no Macunaíma, e era uma galera que trabalhava com o Luiz Fernando na TV. Então eles fizeram essa montagem no teatro. Entendi. Pra turma de formando, Zé. Sombras como o Rosário de Pablo Neruda, o Clã das Divorciadas como o Lulu de Salacru, Divórcio como o Bruna Prado, Amor, Humor, O Resto É Bobagem, como Laura Leslie. Caramba, bastante coisa. Se meu gabinete falasse do Saulinho Laranjeira... O Saul Laranjeira tem que vir aqui, pô. Eu chamei ele pra vir aqui. O Saulinho, o Tuca... É que ele só vem em coisa boa, ele falou. O Ronaldo, nesse... Se meu gabinete falasse, o Ronaldo fazia uma bichinha. Colocava até uma calça de lycra, bem assim que marcava o saco, pink. Ah, que nem as calças que ele usa. Ele tá sempre com a rola amostra ali. É. Ele fica sentado com a gente em pé, fica aquela rola cabeça de lado na cara da gente. Não tem como não olhar. Você tá conversando com ele, olha pra rola dele. Ah, que horror. Teatro musical. Isso é interessante. Não é qualquer pessoa que faz teatro musical. Obrigada. Atuar, cantar, dançar e não fazer... E fritar o bife, é. E fritar o bife. Abby. Abby eu fiz na Irbello, porra. Fiz aí na Irbello. Olha. Mequetrefe Sorrateiro. Sim. Grizzly como Chaka. Chacha. Eu li Chakra. Chacha. Chacha de Gregório. Eu li Chakra. Tem um H aqui, eu li Chakra. Alinhando Chakras. Chicago. Ah, fez o Chicago como o Moner e cover da Velma Kelly. Fez dois personagens no mesmo pé. Isso, é. Hairspray como o Tummy e cover de Amber. Yes. Cabaré como Lulu e French. In the Heights. In the Heights. In the Heights nas alturas. Mostra como seu inglês tá bom, Matheus. In the Heights. Eu não tenho obrigação. Não moro lá, não tenho obrigação. Também não, também não. Shows da Disney no Brasil como Jasmine e Pocah. Mentira, isso eu não sabia. Tem foto? Tenho. Me manda no WhatsApp pra eu colocar aqui na tela. Eu vou mandar, eu vou mandar. Eu fiz Pocahontas e fiz Jasmine. Manda agora aí, se tiver, já manda. Mas agora, não sei onde tá. Eu mando, você edita aí. Fez o filme da Disney. Não dá pra editar, Ficha, que é ao vivo, se você mandar. Eu não dou entrevista até procurar essa foto. Fez os filmes da Disney como Jasmine e Pocah. Pocah roupa. Pocahontas. Pocahontas, né? Pocahontas. Eu falei Pocahontas. Você falou Pocahontas. Não, eu vou chamar. Não, eu falei Pocahontas.